Fez Elias, conforme a palavra é do Senhor, o segredo para viver tudo isso é obede. Irmão, os anos vão passar, a teologia vai mudar, vão começar a aparecer teologias novas, a teologia da prosperidade migrou para a teologia cult, aí você vai ver tanta coisa começando a entrar dentro da igreja, as coisas mudando, mas o princípio continua sendo mesmo, ninguém muda isso aqui, para viver o propósito e o tempo de promessa tem que ter obediência, se submeta a palavra de Deus, se submeta a vontade de Deus, a vontade de Deus não é a sua vontade, o plano de Deus não são seus planos, a vontade de Deus vai confrontar a sua vontade, vai confrontar o teu desejo, vai confrontar a sua vida, tem hora que você não vai querer orar, tem hora que você não vai querer ler a Bíblia, tem hora que você não vai querer ir para a igreja, tem hora que você não vai querer um monte de coisa, mas quando você decide se submeter, toda renúncia tem uma recompensa, toda renúncia tem uma recompensa,